Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube X-Zero Gamerplay E vamos começar mais um Gamerplay, mais um detonado galera Hoje eu vou falar sobre Minecraft, é um jogo que não é muito novo, é um jogo antigo, um pouco antigo Mas que ainda faz não ter menos sucesso, o pessoal sempre pergunta como é que faz certas coisas, como é que se consegue Enfim, eu vou estar a partir de hoje mostrando o passo a passo dos macetes deste jogo Como é que se consegue tirar 100% do jogo Lembrando galera, aqui no meu Facebook também tem os vídeos dos jogos No YouTube também no meu canal, vocês devem estar acessando aí Acessem, comentem, compartilhem, que cada vez que compartilhar mais pedidos, mais jogos eu vou fazer, mais vídeos eu vou fazer galera Voltando ao jogo, o jogo se baseia em fazer o que? Você tem um mundo aberto aí, um gráfico tipo a pose, um gráfico meio beat-map, digamos assim Um gráfico, não um gráfico de linha Mas o objetivo do jogo é que você tenha a imaginação livre Para você fazer o que quiser neste jogo Lembrando que você tem que sobreviver, ou seja, você tem que ganhar o seu dinheiro, ganhar o que você tiver Lembrando também galera, que quando o jogo tem tempo Então quando escurecem, os monstros saem a casa, então você tem que construir um abrigo para você se proteger, tá? Tem que buscar comida, tem que buscar alimento, tem que buscar ponte de abrigo, enfim Tem várias itens nesse jogo que formam o jogo de sucesso Então vamos conversar galera, não é só pegar o tutorial porque é muito besta, né? Você vai criar um novo mundo aqui, aí você tem a opção de escolher o nome do mundo Eu vou botar aqui outro mundo do nome, né? Vou botar aqui como padrão do mundo do jogo de jogo, mas eu vou botar no game, game, game Tá galera? E aproveito isso, vocês apertem o enter É uns quatro, deixa assim Beleza, modo sobrevivência ou modo criativo? O modo sobrevivência é o que eu falei para vocês É o modo que vocês vão ter que sobreviver e construir um abrigo para não crescer e você ficar dentro do abrigo Tá? Dificuldade normal ou difícil? Vou botar no normal, só não sei o que vai dar Aqui ó, pacote de textura, você pode escolher o tipo de textura Tem vários, né? Tem até Halo, ó Max FX, Dia das Bruxas, Intologia Grega, Festivo Pacote de textura Fantasy, Pacote de Ouro Então, tem vários outros, né? Então vamos começar aqui Eu vou deixar isso aqui mesmo, tá? E vamos criar novo Beleza, galera? Vamos lá Primeira coisa que eu vou dar um conselho para vocês Como estamos sem nada, aqui embaixo é o seguinte, ó Tá vendo os coraçõezinhos? Os coraçõezinhos, obviamente, são suas vidas Ao lado direito tem um tipo, parece um balãozinho com um negócio vermelho e marrom Aquilo ali é a sua fome, digamos assim É o ponto que você tá com fome Então ali no caso não estou com fome Embaixo, você vê aqui, ó Tem uns quadradinhos São os itens que você tem Você pode carregar De uma vez só Então é tipo inventário, né? É o inventário Então vamos lá E aí como é que é o acesso? Você vê que apareceu uma janela aí Então isso é a celular que apareceu É o inventário São os itens que você coleta Então, por exemplo, quando você acessar Esse inventário, você aperta o Y Aqui, ó O inventário eu só tenho nesse mapa E observa que, ó, o mapa foi para o inventário principal, digamos, né? E aí se eu apertar o LT, eu uso o mapa Olha, eu tô aqui usando o mapa De novo, entendeu? Eu apertei o B e joguei o mapa Quando eu aperto o B, eu jogo o mapa, ó Tá vendo? Beleza O X, você entra no topo de fabricação Ou seja, você vê como você vai fabricar, por exemplo, uma vareta O que é que é necessário O bloco de quartzo O arenito Assim vai, entendeu? Aqui também tem as ferramentas Aqui é tudo como você vai fazer Os objetos Como são os ingredientes que você tem que buscar na natureza Para fazer esses objetos E assim vai, tá vendo? Como é que eu tô trocando aqui em cima? R, B, L, B Isso aí R, B, L, B Aqui, ó Não é os gatilhos É os de cima do gatilho, ó Tá vendo? E passa aí dessa tela o B Beleza? Deixa eu tirar esse negócio daqui, ó Aperto o Y Volto aqui, ó Aperto o A agora Para pegar o objeto e botar aqui Beleza Outra dica, galera Principal Quando você vai fazer os seus abrigos Pense sempre Em fazer perto da água Por quê? Porque na água Os animais ficam mais próximos Ali, ó Tem um ali, ó Você vira Então Você, em frente Você vai ter que matar alguns animais Para poder Pegar nutrientes dele Comida e tal Para você sobreviver Então faça sempre o seu abrigo Perto da 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 água Outra dica O sol é isso aqui, ó É isso aqui, tá vendo? Quando ele anoitece Eu acho que ele vai assistir me falar Com certeza Quando anoitecer As estrelas vão começar a aparecer Aí você tem que se preocupar E fazer uma briga Com seus irmãos Que não irão aparecer Aqui, ó Tá vendo? É animal Mas eu não vou atacar Dessa forma Bom, eu vou vir Já quero Girar novamente Então eu gelei novamente Só para vocês verem Por que eu deveria ter atacado Por quê? Porque eu estou sendo um dente Não estou sem nada Então eu vou começar Por aqui, ó Atirando planta Eu vou atacar os lobos Porque eles são bem Bem fortes Então eu vou Não perigo atacar Vaca Mas é bom Vaca Cadê essa vaca? Não está matando Matei Olha o que eu ganhei Olha lá eu ganhei um bife, ou seja, é um alimento para eu sobreviver só que eu não vou utilizar esse bife vou na mão e vou matar matar uma também olha lá, três bifes isso aqui é couve, tá? só que eu vou, ó, continuar matando na mão vamos agora, agora eu vou tentar deixa ela ali, vou deixar ela ali se você pressionar o RT ele faz automaticamente, tá vendo? eu tô adquirindo terra isso é terra, tá vendo? eu posso mais tarde utilizar para fazer a briga então eu posso, por exemplo, cavar aqui, ó tá descendo tá vendo? talvez ele tá crescendo no milagre a doze treze não, 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 não qualquer coisa, se apertando o ar eu pulo, ó ó isso aqui é um pouquinho, ó vou matar um pouquinho vai, olha lá, tá vendo? coleta de... coleta de porco puro olha o cachorro não, não, não simplesmente eu vou ter que matar o cachorro não 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 olha aí que alguém viu? aperfeiço esse rapaz aqui, ó tô pegando as coisas E tá fazendo mais barco de tiro. Lá, até um pouquinho. Morreu Tá vendo que eu tô com os corações diminuídas? Tem um cavalo ali Vou pegar e vou que eu mostro esses corações Vou matar, coitadinho Vou ter que matar mesmo O legal desse jogo, cara, é que o Minecraft fica debaixo da água e não morre Mas enfim O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? Já ganhei mais, tá vendo? Tá vendo? Ok Ó, já tá quase experienciando, tá vendo? Alto estampo do sol Tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu já vou começar a preocupar em criar o meu abrigo Beleza, como é que eu vou fazer? Tá vendo? Eu vou fazer ali em cima Por que, galera? Depois eu vou falar pra vocês por que Tá? Tem uma estratégia pra eu fazer ali em cima Eu vou falar logo Galera, quanto mais alto vocês fizerem, melhor Porque no dia seguinte, quando vocês saírem Como amigo Vocês... Eu vou colocar aqui em cima Alguma coisa pra... Pra eu estar... A distância ver que eu vou pegar aqui Então vamos lá Tô aqui ó Como é que eu vou mudar aqui ó LT e RT ó Tá vendo? Olha lá Aqui ó, vou botar aqui ó Pra botar o bloco eu aperto o LT Tá vendo? Aí eu dou um pulo A aqui ó Pulo aqui no A Por que que eu tô fazendo isso? Justamente Pra eu ter uma visão aqui de cima E aqui ó Com o RT eu destruo Tá? Então aqui eu já sei ó É um aviso Beleza? Vou começar a fazer o meu pulo aqui ó Vou começar a fazer o meu pulo aqui ó Aqui ó Aqui ó E aqui ó Vou descer ó Tô acabando Como eu já acabei O que que eu vou fazer ó Viu que as estrelas já apareceram né? Vou colocar um bloco aqui ó LT Pronto E aqui mirando aqui ó Coloco outro aqui Pronto Coloco um aqui Porra me prendi Não tem problema Se eu me prender é só chegar aqui ó RT Linda Viu? Coloquei outro RT E aqui eu vou cavando Pá 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 Mocha Pá 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 Olha o quanto eu já abri né, poderia até ser uma cama né, vamos continuar, o quanto eu já abri aqui sejam vendo, eu tô muito sofrendo. A gente está vendo ali embaixo que está crescendo. Olha lá, está no final 4, 5, 6, tinha um noete. Vou usar aquilo 4 minutos 5 minutos 1, 2, 3 7, 8 O que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo isso? Tem que passar o tempo, aqui ó, colocar um bloco aqui ó, limpa, viu? Beleza? Ah, mas é aí, agora muito vai sair, ok, é só apertar aqui ó, eu sei que a entrada foi por aqui, então eu vou pegar aqui ó, LNP, deu? Aí só pra vocês verem ó, a noite, olha lá, aquele ali é um monstro, tá vendo? Aquele ali também é um monstro, tá vendo? Então eu faço aqui, espero amanhecer. Continuando, então, aí que eu vou mudar ó, vou botar aqui ó, eu vou comer com fome, então eu aperto ali ó, LNP. Primeiro, observa que ali no canto ó, direito subiu ó, viu? Tá vendo? Então direito subiu. Agora eu vou mudar aqui, com a terra pra cavar, com a terra pra cavar. Beleza. Vou até tentar plantar, vou tomar as sementes ó. Eu vou dar uma caosia agora. Eu vou acabar. E vou acabar. Desculpa gente, tô com um problema da garganta. Fica só, eu quero que não, tá vendo? É isso aí? Ainda não amanheceu Por isso eu vou abrindo mais um buraco E assim vai Eu gosto de aquecer Vamos lá agora ver se já amanheceu Deixa eu descer mesmo Deixa eu descer mesmo Vocês estão vendo isso aqui Isso aqui é tipo É o que sobrou da areia no caso Por exemplo que você pode coletar Estou coletando aqui Apesar do ataque já com 128 mais 134 né Estou coletando mais Não tem que ter provavelmente pedras de areia Tem que ver como é que o personagem desse carrega isso aqui Vamos lá 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 O que é isso? Deixa eu amanhecer Deixa eu amanhecer Deixa eu amanhecer Acabei de ir De colocar a água aqui pra dentro Deixa eu ver se eu consigo Beleza, parei a água, não sei como Vamos ver os rostados dos bichos Então, ok? Os bichos estão aqui Mas amanheceu E cuidado galera, os bichos ainda assim podem ficar Os monstros ainda podem ficar um bom tempo ainda vivos ali ó Estão morrendo, tá vendo? Mas enfim Vamos continuar galera Amanheceu o dia Ó, outra dica galera Olha aqui ó Eu vou começar a ir atrás Olha o outro bicho ali, tá vendo? Eu vou começar a ir atrás Olha o outro bicho ali, tá vendo? Eu coletei alguma coisa Deve se levar um bicho que morreu na mão deles Já vai ver aqui ó E é bom coletar Como apareceu isso aí Eu vou coletar Mais aqui ó Agora eu vou coletar o que? Madeira Carvalho 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 escuro Eu também vou correr atrás de uma galinha É, uma galinha mesmo galera Por que? A galinha ela solta a perna e solta outros requisitos importantes pra Pra você Pra você coletar aqui E ter no seu item de fabricação Pra você poder fabricar algumas coisas essenciais, né? Porque ali é um polvo, não sei qual é Mas é um polvo Ali ó, uma almeia Eu acho que é galinha Como é? Não gosta de bichinho, mas a gente vai dançar Não gosta de bichinho 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 Vou tentar achar outra galinha Não gosta de bichinho Não gosta de bichinho Não o que eu falei pra vocês colocarem aqui O negócio E não o que eu falei pra vocês colocarem aqui Tem negócio lá em cima Um ponte de corpo aqui ó Eu tenho 10 agora bichos, eu morro como nunca mais. Meu amor, eu também vou começar a colher papelas, marcas, vamos ali não. Badeira, para poder juntar o máximo de itens para poder fabricar armas, enfim. Beleza galera, por que eu fiz aqui o negócio? Vou botar o negócio lá em cima, para lembrar né, justamente eu estou aqui em cima, sei lá, por exemplo, ficar mais alto que isso aqui. Eu vou agora pensar assim, putz, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que está o meu abrigo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, não estou achando. Opa, ali olha, está aqui. Beleza? O que eu faço? Vocês podem ver aqui por cima, olha, tem um bom atalho aqui. Já jogou esse jogo, sabe que isso aqui é ajuda com a capuz, né? Os monstros não sabem aqui, a maioria, digamos né? Aqui está ali o meu sinalizador. Estou sinalizando aqui, que eu estou aqui. O meu abrigo está aqui. Só que eu vou melhorar esse meu abrigo, olha. Eu tenho certeza que isso aqui é meu, olha. Vou fazer uma cruz aqui, não sei como. Vou fazer uma cruz aqui. Isso aqui depois eu deleto, tá, garoto? Pronto, uma cruz. Ah, mas não parece uma cruz. Óbvio, vai deletar esse meu abrigo. Vou fazer uma cruz aqui. De longe já vem aqui uma cruz, dá para lembrar. Não tem nada a ver com o cemitério não, tá, galera? Só para fazer algo diferente. Você pode fazer um x aí. Sei lá, eu fiz uma cruz, tá? Mas pode fazer qualquer coisa. Fiquei de longe, lá de baixo. Lá do outro lado lá, eu vejo essa cruz. Que eu vou dizer, pô, ali é meu abrigo. Então eu vou falar que a gente vai escurecendo. Entendeu? Mas como ainda não está escurecendo. Que eu vou fazer metade do dia. Vou acabeçar aqui, espero que o... A bula não me pegue, né? Não. Quero... E aí, eu vou poder conectar. Agora vamos catar mais madeira. Seja que você mais... Então então. Uma coisa bem engraçada aqui é assim galera, eu tô assim dependendo do que a gente vai eliminando a árvore, por exemplo, e aqui ó, a árvore não caiu, entendeu, sei lá, eu acho que isso é uma falha de novo. Tem gravidade, por que a madeira não caiu de cima, o cavaleiro? Galera, vocês também podem montar o cavalo, sabe, se você conseguir montar o cavalo, ele passa a ser sem o cavalo. Como é que faz isso, é só você tentar, ó, ficar em cima dele, e aí vai aparecer uma coisa que você topar, não, nem que você falou logo. Agora vai dar, eu vou tentar empurrar ele, por que tanto? Deixa eu falar. Começar a captar outras coisas mais interessantes. Lembrando que você deve sempre observar pra onde você tá indo, ó, meu abrigo tá pra aquele lado lá. Eu vou continuar pra cá, eu sei que é só virar 90 graus e que eu tô lá. Meu abrigo. Ele já tá passando. Aquele ali é um louco, galera, aqui dali já é meio complicado de vocês lutar. Não tá nem atacando vocês, mas pode acontecer. Eu tô ficando com fome, dá pra ver por os nossos amigos aí na direita, que tá pequeno, só tem dois. Ó lá, vamos comer pra matar fome, ó. Eu tô aqui, ó, o carneiro que vai ter com medo. Beleza, deixa esses cinco aí como reserva. Vou colocar aqui. Não está muito preocupado, vou voltar. Tá vendo, galera? Olha lá. Não está aqui. Tá do outro lado. Viu, eu caí de novo. Vou iniciar pra voltar logo, porque ele não tá escolhendo. Já está escolhendo. Vou voltar logo, porque ele não tá escolhendo. Onde eu estou? Já escureceu, não sei. Já escureceu. Já escureceu e eu, quer dizer, escureceu não. Já está escurecendo e eu não sei onde é que eu estou. Eu não estou achando a minha cruz, não sei onde é que eu estou. Eu acho que eu estou achando a pista de atuada. Estou perdido, mas vale a arma. Agora eu os mostro e vou começar a aparecer. Olha lá. Aquele ali, principalmente, é muito perigoso. E aí, se você encostar, você explode. E aí, se você encostar, você explode. Onde eu estou achando a minha cruz. E o outro ali. Fica longe dele. Fica longe. Relaxar a minha cruz. Fica longe. Agora eu acho que você vai perguntar assim. Ah, mas não é tão perigoso que você não está sendo atacado. Bom. Por enquanto, ninguém não te viu e tal. Eu não posso afirmar 100% o que não é perigoso. Porque... Já aprendi nesse jogo aqui. Apesar de ele se parecer meio bobinho assim. Todo respeito para quem gosta. Vai ver aí. Esse animal. Vai até legal. Isso logo. Vai ser muito bom. Vai. Vai ser tão perigoso. Vai ser um perigo. Vai ser um perigo. Vai ser um perigo. Tô pulando e ele tem pra não conseguir rachar A gente aqui ó, como eu falei ó, vinte, vinte, vinte e vinte Vão passar aqui pra você Vão passar aqui, basicamente A gente precisa atirar aqui Eu morri, sabia que eu morri, porque eu devia ter uma fechada Já estamos a noite aqui Ó, comecei de novo sem nada, tá vendo? Ó, tem mais um monstro ali Vão pro outro lado Vês ali ó Como eu falei, é muito perigoso ficar a noite Apesar de eu ter feito a cruz, eu tô achando que a cruz construiu algum carro Ali ó Não tô me vendo então Vou pra cá Eu poderia também fazer outra cruz, né? Eu poderia também fazer outra, ali ó Ali ó, ali a minha cruz, ali ó Vocês tá com essa cruz branca Mais ou menos Eu vou pra lá Espero que eu não seja morto até lá Um monstro Um monstro Vou adivinhar pra cá Vou acessar um pouquinho Vou mudar uma rota Mas A gente ia pra lá Deixa eu ver a cruz tá lá, tá lá que a gente erra. Vou botar sem nada, vou ter que construir uma coisa aqui, uma burrissa aqui. É isso aí galera, esse é o primeiro bloco do jogo, tô dando umas dicas aí, no próximo jogo aí, no próximo vídeo, no próximo semana, no próximo dias aí, eu estarei postando coisas novas sobre Minecraft e outras dicas, valeu galera. Muito obrigado Zé, muito obrigado pelas visualizações dos meus acessos, também dos meus acessos tá, muito obrigado galera, até a próxima, tchau.